E só você que crê, diga amém, diga graças a Deus Aproveitando que você está em pé, eu quero que você abra a palavra de Deus comigo No livro de Romanos, Romanos capítulo 4 Romanos capítulo 4, versículo 1 Eu vou ler todo o capítulo Talvez você não está tendo tempo de ler a palavra da sua casa, você vai ler aqui na igreja Diz assim Que pois iremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem que se gloriar Porém, não diante de Deus Pois que diz a escritura Abraão creu em Deus E isso lhe foi imputado para a justiça Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como um favor E sim como dívida Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio A sua fé lhe é atribuída como justiça É assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem A quem Deus atribui justiça Independentemente de obras Bem-aventurados aqueles Cujas iniquidades São perdoadas E cujos pecados São cobertos Bem-aventurado o homem A quem o Senhor jamais imputará pecado Vem, pois, essa bem-aventurança exclusivamente Sobre os circuncisos Ou também sobre os incircuncisos Visto que dizemos A fé foi imputada a Abraão para a justiça Como, pois, lhe foi atribuída? E sendo ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão E sim quanto incircunciso Recebeu o sinal da circuncisão Como cena da justiça da fé Que teve quando ainda incircunciso Para vir a ser o pai de todos os que creem Embora não circuncidados Afim de que lhe fosse imputada a justiça O pai da circuncisão, isto é Daqueles que não são apenas circuncisos Mas também andam Nas pisadas da fé Que teve Abraão, nosso pai Antes de ser circuncidado Fala comigo, andam Diga forte, andam Nas pisadas da fé Fala comigo, andam nas pisadas da fé Que teve Abraão Versículo 13 Não foi por intermédio Da lei Que Abraão Ou a sua descendência Coube a promessa de ser herdeiro do mundo E sim Mediante a justiça Da fé Pois se os da lei É que são os herdeiros Anula-se a fé E cancela-se A promessa Porque a lei suscita a ira Mas onde não há lei Também não há transgressão Essa é a razão Porque provém da fé Para que seja a segunda graça A fim de que seja firme a promessa Para toda a descendência Não somente Ao que está no regime da lei Mas também Ao que é da fé Que teve Abraão Porque Abraão É o pai de todos nós Como está escrito Por pai de muitas ações Te constituir Perante aquele No qual creu O Deus que vivifica Os mortos E chama a existência As coisas que não existem Abraão Esperando Contra a esperança Creu Para vir a ser pai De muitas ações Segundo ele fora dito Assim será A tua descendência E sem Enfraquecer na fé Embora levasse em conta O seu próprio corpo Amortecido Sendo já de cem anos E a idade avançada De Sara Não duvidou Por incredulidade Da promessa de Deus Mas pela fé Se fortaleceu Dando glória A Deus Diga aleluia Estando plenamente convicto De que Ele era poderoso Para cumprir O que prometera Pelo que isto Lhe foi também Imputado para a justiça E não somente Por causa dele Está escrito Que lhe foi levado em conta Mas também Por nossa causa Posto que a nós Igualmente Nos será imputado A saber A nós que cremos Fala comigo Eu creio Naquele que ressuscitou Dentro dos mortos A Jesus Nosso Senhor O qual foi entregue Por causa Das nossas transições E ressuscitou Por causa Da nossa Justificação Diga graças a Deus Diga aleluia Fecha tua bíblia Fecha os olhos Pai Essa é tua palavra Fala Senhor No nosso coração Que não seja pelo muito falar Mas pelo teu Espírito Santo É o que eu te peço Em nome de Jesus E todos digam amém Se assente aí No seu lugar Glorificando a Deus Diga glória a Deus Diga aleluia Sabe irmão Se é uma coisa que É certa Na nossa vida São os problemas Que se agigam Mas a bíblia Nos mostra Que Abraão É aquele que é O nosso Pai Da fé Sabe E Nesse tempo que Nós temos Tantas informações Nós precisamos Entender Que nós somos Pessoas Que carregam Uma mensagem De esperança E gostaria Que você guardasse Isso no seu coração Hoje Carregasse Dentro de você Uma mensagem De esperança Independentemente Das circunstâncias Que você esteja Vivendo Independentemente Da aparente falta Que esteja Acontecendo Na sua vida Eu gostaria Que você tivesse A convicção De que Deus Sempre está No controle De todas as coisas A bíblia diz Isaías 4610 Que o meu conselho Permanece de pé E farei cumprir Toda a minha Vontade Quando Deus Fala para Abraão Sai da sua terra E vai para a terra Que eu te mostrarei Ele não sabia Qual a terra era Mas ele sai E vai para um destino Que Deus O havia conduzido Você sabe que Nesse texto De Romanos Que nós lemos A bíblia vai enfatizar Que toda a promessa Que Deus faz com ele É quando ele era ainda Incircunciso E talvez você não saiba O que é esses termos De circuncisão Incircuncisão Todo judeu É circuncidado Porque eles tem o costume Desde a época de Abraão De cortar O prepúcio Do membro Masculino Do homem Ainda criança Como se fosse Uma operação De fimose E a bíblia diz Que nós somos Circuncidados No coração Deus Não enxergou Abraão Quando ele já era Circuncidado Mas ainda Incircunciso Deus nos vê Nos momentos Mais baixos Da nossa vida E enxerga O nosso futuro Amém? E eu gosto De pensar Irmãos As vezes as pessoas Falam Fulano é ímpio Fulano é isso Fulano é aquilo Eu gosto de pensar Que Deus Está trabalhando E as pessoas Que talvez você conhece Que não vão na igreja São pré-crentes Pessoas que ainda Vão se entregar A Jesus Pessoas que ainda Vão se render Ao carpinteiro De Nazaré Que vão se render Aquele que morreu Por todos nós A bíblia diz Que o tempo Passou Na vida De Abraão Ele recebe A promessa Com 75 anos E passa 5, 10 15 20 25 anos Abraão Abraão já era Um homem Velho Com cerca De 100 anos De idade E não tinha Filhos Mas a bíblia Diz que ainda Que o seu corpo Estivesse amortecido E Sara Já avançada E idade Abraão Creu Contra a esperança E eu gostaria Que você Hoje Colocasse no seu espírito Zacarias 9, 12 Nós somos Presos De esperança Independentemente Da sua situação Tenha a convicção De que Deus Está no controle Se há Alguns versículos Que eu gosto muito É provérbios 3, 6 Reconhece o Senhor Em todos os seus caminhos E Ele Endireitará As suas Veredas Fala comigo Reconhecer a Deus Diga forte Reconhecer a Deus Sabe irmãos Eu não sei o que você Está passando Mas reconhece Deus Fala comigo Deus está nisso Fala comigo Deus está nisso Sabe Enxerga Deus Nisso Mas pastor Eu estou passando Por uma luta Eu estou passando Por uma diversidade Sabe irmãos Você sabe que Paulo Vai escrever Mais dos 27 livros Do Novo Testamento Cerca de 13 cartas Paulinas 13 cartas de Paulo São escritas por ele Dessas Mais de 4 Foram escritas Em cadeia No período Que ele estava Na prisão Nos períodos Mais difíceis Da vida dele Ele vai escrever Aos filipês Aos efésios A filimpon A colossenses Sabe Com revelações Extraordinárias Que norteiam Toda a igreja Mas Paulo Tinha uma diferença Embora ele estava Naquela situação De prisão Ele não se enxergava Como um prisioneiro Lá em Filemón Capítulo 1 Ele vai dizer assim Olha quanto a mim Paulo Prisioneiro De Jesus Cristo Ele era alguém Preso De esperança Se você olha Na palavra Israel Vai passar por vários Momentos De luta De adversidades Por vários obstáculos Várias tempestades É Noé Que vai ficar Cerca de 370 dias Dentro Da arca Mas suportando Aquele período Difícil Com a esperança Da promessa Que Deus havia Feito pra ele Abraão Foi alguém Que Criou Contra A esperança Sabe A Bíblia diz Que não Enfraquecendo Na fé Não atentou Para o seu próprio Corpo Ele não Duvidou Da promessa Por incredulidade Mas a palavra Diz que ele foi Fortificado No Senhor E a minha oração Hoje querido É que Deus Venha fortificar A sua fé Venha fortificar Você Apesar de tudo Que você está Enfrentando Apesar de todas As lutas Sabe Não perca A esperança Não perca A convicção No seu futuro Há duas semanas Atrás Quando eu estava Aqui Eu falei Sobre José José Talvez se fôssemos Nós José Tinha um sonho José Era o querido Do pai Mas os seus irmãos O venderam Como escravo José enfrentou Um buraco De abandono José Ainda como escravo Ele começa a prosperar Na casa De Potifar Mas ele sofre Uma acusação Injusta E vai parar Na cadeia Em prisão Agora se coloque Entre na cena E se coloque No lugar de José Como que você estaria? Você estaria falando Puxa, Deus me abandonou Deus não está comigo Quando você olha Na palavra Você vê tantas pessoas Que você vai falar assim Olha Deus esqueceu de mim Sabe, irmãos Mas o que Deus tem falado Comigo todos os dias É que eu estou No controle Sabe Eu creio Que Deus colocou Dentro de cada um de nós Um propósito Bata no pé Diga-se Deus tem Diga forte Deus tem Um propósito Na minha vida Sabe Então acredita Deus tem um propósito Na sua vida E tenha convicção O propósito Não é para derrota O propósito Não é para o fracasso Mas se A palavra diz Lá no Salmo 139 Versículo 16 Que todos os nossos dias Foram escritos Quando nenhum deles Ainda existia Ele tem o script E ele espera Que você não desvie Dessa rota Mas que você cumpra A jornada Como que eu vou cumprir A jornada Conhecendo a palavra Amando a palavra Amando os mandamentos Do Senhor Sabe Não negando a fé A Bíblia diz que Abraão foi testado Na sua fé E ele não negou Ele se dispôs A entregar Isaac Sabe irmãos Por vezes Nós somos testados A Bíblia diz Em Deuteronômio Capítulo 8 Que Deus deixou O seu povo Ser humilhado Testado Para provar Para ver o que havia No coração deles Sabe irmãos Guarda no teu espírito Que Deus tem um futuro De vitória Nós estamos Numa caminhada E eu creio Meu irmão Que hoje É muito melhor Do que ontem Mas amanhã Será melhor Do que hoje Criseá 710 Diz Nunca digas Que os dias passados Foram melhores Do que este Este é o melhor dia Que o Senhor fez Na nossa vida E eu gosto muito De provérbios 23, 18 Sabe irmãos A Bíblia diz Porque deveras Haverá bom futuro Fala comigo Haverá Bom futuro Vira-se para a pessoa Que está do seu lado Uma vez só E diga para ela Você tem bom futuro Querido Sabe Mas olha só O que a Bíblia diz Deveras haverá Bom futuro E a sua esperança Não será Roubada Fala comigo A minha esperança Não será roubada Sabe Então Viva Sabe O dia de hoje Apreciando Viva o presente Aprecia esse Esse tempo Seja grato Pelo que Deus Tem te dado Seja grato Pela vida Pela família Pelo vão Pelo alimento De cada dia Quando o Senhor Nos ensina A fazer a oração Do Pai Nosso Ele fala O Pão Nosso De cada dia Não fala O Pão Nosso Do ano que vem O Pão Nosso Do mês que vem De amanhã Mas o Pão Nosso Que Deus tem Dado cada dia Cada dia Deus tem te sustentado É para você Apreciar esse hoje Quem está comigo Diga aleluia Sabe Celebra este dia Viva este dia Mas com os olhos Do futuro Com a certeza Eu estou caminhando Para um futuro De glória De vitória Sabe irmãos Eu gosto tanto Da vida de José Que José Foi alguém usado Por Deus No tempo presente Da vida dele Ele sai De escravo Para Zefenate Penear Para o governador Da época Mas ele Não só Na sua vida Ele enxergou O futuro Que vai acontecer Mais de 450 E 50 anos depois Ele vai entrar Na terra prometida Os ossos de José Entra na terra prometida Meu irmão Em nome de Jesus A sua jornada Não se resume A 50 A 60 A 70 A 80 Quem sabe Alguém Pela rebuceia Chega a 100 Eu ganho um livro Agora de 120 anos Sabe irmãos Não importa Vai passar Mas a sua jornada É para a eternidade Diga aleluia A Bíblia diz Que ele se Fortaleceu Na fé Sabe irmãos Eu quero que você Tenha Essa convicção O Senhor Não falha Nas suas Promessas Sabe qual O grande segredo Desses homens de Deus Era que Apesar das lutas Que eles enfrentavam Eles decidiam Seguir confiando Seguir com esperança A palavra de Deus Se torna A sua meta Se torna O seu horizonte Se torna O caminho Para ele Alcançar O futuro De vitória Pessoas Que são vitoriosas Elas enxergam O futuro Enxergam Que Deus Está no controle Eu sempre falo Aqui Da história Do Walt Disney Quando ele Enxergou Todo o futuro E construiu Um parque Num lugar Que era um deserto Que não tinha nada E depois Ele morre E na inauguração Do parque Eu já estive lá Algumas vezes É enorme E na inauguração Daquele parque Alguém chega Para a viúva Para a esposa E fala Olha Pena que ele não está aqui Para ver Tudo isso Que ele construiu E ela responde Para ele Ele viu Antes de todo mundo Ele enxergou Exatamente Tudo isso Que está aqui Porque quem tem fé Querido Enxerga Antes Sabe Pelo seu futuro Você tem que traçar Uma estratégia Nós somos formados Por espírito Alma E corpo Por mais que você Talvez Seja um ateu Você seja Alguém que Nunca Se entregou a Jesus Tem algo Dentro de você Que quer Deus Que quer buscar Alguma coisa Sabe por quê? Porque você é formado Por espírito Alma e corpo O espírito Vai sempre Querer a Deus Mas A alma É a sede Das suas vontades Esse corpo Se envelhece O corpo Que você tem aí Ele se envelhece Ele se apodrece Ele enruga Ele fica branco Ele uma hora Vai se tornar porra Mas o espírito Sabe irmãos É a alma É a alma É a alma que vai decidir A Bíblia diz Terceira carta de João Escrevendo a Gaio Ele diz Desejo que te vá bem Como próspera é a tua alma A minha oração querido É que a sua alma Seja uma alma próspera Que você valorize Sabe O seu corpo físico Para que você tenha Um Você tenha Formado dentro de você Um espírito inabalável Que você tenha Convicções Decisões Sabe irmãos Pessoas que não são decididas Elas não sabem Para onde estão indo Ela não tem certeza Se ela é um homem casado Se ela é uma mulher casada Se ele é um cristão Se ele não é cristão Se ele é de Deus Se ele não é de Deus Tem gente que fica buscando Caminhos mais fáceis Mas eu quero dizer uma coisa Para você Hoje Deus te trouxe aqui Querido Para você Encontrar Um propósito Na sua luta Um propósito Na sua adversidade Sabe Tem muita gente Que busca Caminhos fáceis Mas Deus Às vezes Ainda que com dificuldade A vontade dele Vai prevalecer Na sua vida Eu sempre falo Que os grandes navegadores Devem as suas reputações Às grandes tempestades Então eles deveriam ser gratos Pelas tempestades Que eles enfrentaram Nós deveríamos ser gratos Pelos obstáculos Que nós atravessamos Porque eles Nos fazem Mais forte Cada problema Cada luta É uma oportunidade Para um sério E maduro Confronto Sabe Para você ter a certeza Que cada luta É uma oportunidade De Deus fazer um milagre Na sua vida Em nome de Jesus Querido Eu quero que você Agradeça Pelas adversidades E tenha convicção Sabe Você não está aqui Limitado a esse tempo Mas as coisas Que são do alto Lá em Colossenses Capítulo 3 Versículo 2 Diz a senhora Pensa Sai Nas coisas lá do alto E não nas que são Daqui da terra Seu corpo está aqui Mas a sua maneira De ver Querido É Deus no controle De todas as coisas Quem está comigo aqui Diga amém Sabe irmãos Abraão se fortaleceu A minha oração É que hoje Você venha se fortalecer Deus espera De cada um de nós Que nós tenhamos fé Acreditemos No futuro Que ele tem Para nós E eu quero E eu quero profetizar Meu irmão Em nome de Jesus Que sabe Eu não sei Qual a luta Que você está Atravessando Mas a Bíblia diz Em Lucas 18 8 Digo-vos que depressa Lhes fará justiça Contudo Quando vier o filho do homem Achará Porventura Fé na terra Sabe irmãos A fé Nos faz Convictos De que a nossa esperança Não é roubada E se você tiver fé Querido Você vai viver Aquilo que está lá Em Abacu Capítulo 1 Versículo 5 A Bíblia diz Que Deus vai fazer Uma obra Tão grande Na tua vida Tão grande Quando for contada Não crereis Talvez Quando Abraão Contava Que ele tinha um filho Que Isaac tinha nascido Quando Sara já estava Com mais de 90 anos Que ele já estava Com 100 anos Talvez as pessoas falavam Isso é impossível Isso é difícil de acontecer Meu irmão Mas aconteceu Porque o mesmo Jesus É de ontem De hoje E de eternamente O mesmo Jesus Que operou lá atrás Ele opera na tua vida E eu aproveitizo Que você vai viver Abacuque 1.5 A grande milagre Que vai acontecer Na tua vida Quando for contada Alguém não vai crer Mas você vai fazer Você vai dizer Sou eu É comigo mesmo Deus agiu na minha vida Deus agiu na minha família E eu estou aqui Para testemunhar Um grande milagre De Deus na minha vida Na minha casa Na minha família Se você crer Oh meu irmão Em nome de Jesus Me ajuda aí E louve E glorifica O nome do Senhor Porque a fé Vai romper A crosta do impossível Você pode glorificar A Deus aí Você pode dar Um forte aplauso Do Senhor Aleluia Acredite irmãos Você não pode mudar O passado Ninguém tem poder Para mudar o passado Mas todas as páginas Do seu futuro Elas estão ainda Em brancas Completamente brancas Então hoje Comece você A escrever elas Como que eu posso Fazer isso pastor A partir de você Sabe Assumindo as suas Responsabilidades Assumindo Sabe A culpa Pare de dar desculpas Nós somos pessoas Muito boas Em dar desculpa E quem é bom Em dar desculpa Não é bom em nada Quem é bom Em culpar os outros Não é bom em nada Sabe A felicidade Que você sonha Ela precisa começar Com você Você é o ponto De partida Você é o precursor De um novo amanhã Sabe Através de você As promessas de Deus Vão se tornar realidade Na tua vida Na tua casa Na tua família Mas você precisa Se conhecer A si mesmo Você precisa Se desenvolver Você precisa Ter uma Autoresponsabilidade A Bíblia diz Que quando Os soldados de Israel Viam Golias Desafiar eles Todos ficavam Assustados E com medo Davi não era guerreiro Davi Não havia sido Chamado Para o combate Mas Davi Vira para o rei E fala Não desfaleça O seu coração Ao rei Eu estou aqui E eu vou lutar Contra esse gigante E o rei pergunta Mas quem é você Davi? Ele diz Eu sou Davi Filho de Jessé O Belamita Quando ele falava isso O Belamita O Jessé Era ninguém Mas ele estava Assumindo Uma responsabilidade Sabe irmãos A minha oração hoje É que você Assuma a sua responsabilidade Pare de se diminuir Pare de se comparar Com outros Achar que alguém Está muito na sua frente E que você está Atrás de todo mundo Sabe irmãos Você está no tempo certo Sabe Não desista A Bíblia diz que Caleb com 85 anos Ele dizia Dá-me esta montanha Com 85 anos Ele dizia Tal era a minha força Há 45 anos Ela é hoje Eu estou pronto Para entrar na guerra E sair da guerra Eu estou pronto Para assumir Sabe irmãos Nós precisamos Ser pessoas Que acreditam Que Deus está fazendo Sabe Pare de ser pessoas Que fica Culpando os outros A questão Não é o quanto você Está batendo O quanto você Está ativo Mas a questão É ainda que você Enfrente lutas Ainda que você esteja Numa cisterna Ainda que você esteja Numa cadeia Ainda que você tenha Perdido tudo Como Jó Você vai dizer O Senhor Deus O Senhor tirou Louvado seja o nome do Senhor Oh querido Não é quantas vezes Você bate Mas é quantas vezes Você apanha E ainda você Consegue continuar na luta Você resiste Você não desiste Sabe por que querido Só perde quem desiste Quem fala assim Eu não aguento mais Quem acha que é o coitadinho Quem acha que é a vítima Meu irmão Em nome de Jesus Se levante hoje E defenda o teu casamento Defenda a tua família Defenda os seus sonhos Lute Persevere Oh querido Pare de jogar a culpa nos outros Porque covardes São pessoas Que sempre Jogam a culpa Em outros Fala que a culpa é dele A culpa é daquele A culpa é do governo A culpa é disso A culpa é daquilo Oh irmão Em nome de Jesus Você é melhor que isso Bata no pé Diga assim Eu sou Melhor que isso Sabe irmãos Você é melhor que isso Eu quero que vocês Coloquem em pé Em nome de Jesus Sabe irmãos Salmo 129 Versículo 1 A Bíblia diz Olha Muitas vezes Me angustiaram Desde a minha mocidade Israel que o diga Desde a minha mocidade Me angustiaram Todavia Não prevaleceram contra mim Olha aqui pra mim Fala comigo Muitas vezes Diga forte Muitas vezes Me angustiaram Me angustiaram Desde a minha mocidade Todavia Porém Portanto Apesar disso Não prevaleceram contra mim Querido Eu não sei o que você tem enfrentado Mas todavia Porém Portanto Há uma adversativa na tua vida Meu irmão Eu não sei qual a luta Qual a adversidade O que está contrário Mas se fortaleça na fé hoje Porque haverá um futuro Para você Mas se disponha A ser de Deus Se disponha A ser do Senhor Oh querido Para cada lugar de vergonha Deus vai te dar A dupla honra Diga aleluia Diga graças a Deus Sabe irmãos Deus te trouxe aqui hoje Porque hoje é dia De você De deixar Tudo aquilo que é torto Na sua vida E encarar o que é certo Quem está comigo Diga amém Sabe você está na igreja Querido Aqui é lugar de nós Nos alinharmos Nós nos alinharmos Com a vontade de Deus Nós nos alinharmos Com os seus mandamentos Então você vai hoje Sabe Deixar tudo aquilo que é torto Tudo aquilo que é errado É dia de você Encarar o sobrenatural Sabe É dia De você abrir mão Dos seus pesadelos Para viver Os sonhos Que Deus tem para você É o dia de você Aceitar você Da forma como você é Acredite irmãos Você é o único Então não se compare Com ninguém Ah mas eu queria ser aquilo Eu queria ser aquilo outro E você fica frustrado Eu dizia Quando eu era criança Eu queria ser jogador de futebol Eu treinei no São Bento Uma época Treinei com Com várias pessoas Mas quem Já me viu jogar bola Vê que eu não levo jeito Só gosto Só sou esforçado Gosto de brincar Mas naquela época Achava que eu devia ser Jogador de futebol Eu achava que eu tinha que entrar Na hino Na metalúrgica que meu pai trabalhava Sabe irmãos Deus foi traçando O plano dele E sempre o plano de Deus É muito maior Na nossa vida Sabe querido Então você quer viver Vitória na tua vida Sabe Não olha para o que falta Não olha para o que está faltando Mas seja grato Pelo que Deus tem te dado Sabe irmãos Você foi desenhado Para esse tempo Deus te desenhou Com propósito Deus te desenhou Querido Com uma jornada De vitória Entenda Que Deus te fez De uma maneira Única Sabe E você tem um motivo Para existir Da forma como você é Então quando você Se descobre dessa forma Isso se torna poderoso Porque você começa a aceitar O seu propósito Aceitar O seu destino E acredite querido Deus não te entregou Mandamentos Para controlar você Mas para sinalizar Como ele te fez E como Você funciona Por isso Que se nós Quebrarmos As leis de Deus Os mandamentos de Deus Nós vamos perder A nossa funcionalidade Seremos quebrados E seremos frustrados Com almo ruim Com depressão Com pressão Com angústia Com medos Sabe Um aparelho quebrado Não funciona Experimenta colocar No seu carro Um combustível diferente Daquele que foi determinado Pelo fabricante Não vai funcionar Mas você está aqui Hoje querido Porque o Espírito Santo de Deus Está aqui Sabe Então guarde A palavra de Deus Que o salmo Primeiro Esteja Na sua vida Esteja dentro De você Sabe A Bíblia diz Bem-aventurado o homem Que não anda Segundo o conselho Dos ímpios Nem se detém No caminho Dos pecadores Nem se assenta Na roda Dos escarnecedores Antes Antes Tenha o seu prazer Na lei Do Senhor E na sua lei Medita Dia E noite Sabe Irmãos Deus Separou você E a minha oração É que você Encontre o seu propósito Deus tinha uma promessa Para Abraão E ele tem promessa Para você Quem crê Que Deus tem promessa Para você Então a minha oração É que você Hoje se descubra Que você possa Se emergir Eu não sei O quanto você Está Quem sabe Se arrastando Mas acredite Irmãos Uma lagarta Começa a se arrastar Mas quando ela Entra num casulo Aquilo Aquele casulo Se chama Crisálida Crisálida É da onde Vem a origem Da palavra Crise Mas daquela Crisálida Ela vai ter Que se arrebentar Tanto E depois Que ela se arrebenta Ela começa a voar E se torna Uma borboleta Meu irmão Eu não sei Qual a crise Que você está Enfrentando Mas a Bíblia diz Isaías Capítulo 40 Versículo 31 Que aqueles Que esperam No Senhor Renovarão As suas forças Subirão Com asas Como águia Correrão E não se cansarão Caminharão E não se fatigarão Oh querido Deus te trouxe Aqui Nessa noite Meu irmão Para você Renovar A sua esperança Em Deus Sabe irmãos Então Saia do caminho Do erro Sabe Pecado Pecado Não é uma palavra Religiosa Mas é uma violação Daquilo que Deus projetou Para a sua vida Daquilo que Deus projetou Para você Pecado Significa Hamashia Sabe o que significa isso? Errar o alvo Quando você peca Você está errando O alvo Sabe Enquanto você segue As suas próprias regras Elas serão Uma prisão Para a sua alma Você não foi feito Para errar Sabe O pecado Eu uso errado O exercício De planos Fora Do propósito Para o qual O Senhor Criou você Sabe O que prende você Dentro de si Muitas vezes Muitas vezes tem Te impedido De aparecer E isso Tem Sabe Causado um descontrole Emocional Por conta Dos seus apetites Para bebidas Para drogas Para comida Para uma Desfuncionalidade sexual E isso Torna Pessoas Insólidas Inconstante Mas Deus Trouxe aqui hoje Querido Para você ser Constante no Senhor Quem crê Que haverá Um bom futuro Para a tua vida Diga amém Sabe Mas a minha oração É que você possa Ter uma profundidade Com Deus Tem gente Que é rasa Tem gente Que não tem compromisso Tem gente Que quer dar desculpa Amanhã eu vou Depois eu vou Mas acredite Irmãos Deus não te chamou aqui Para dar desculpa Deus te chamou Para você fazer a diferença Na tua casa Na tua família E a partir de você É só vitória Fala comigo A partir de mim Diga forte A partir de mim É só vitória Só você que crê Querido Eu quero orar Para você em um minuto E nós vamos Encerrar o culto Mas eu quero que você Saia desse lugar Vem aqui a frente Em nome de Jesus Querido Eu quero que você Hoje rompa Com as desculpas Com as mentiras Sabe Que você possa ser Sincero com você mesmo Acredite irmãos Sabe Deus Te entregou A força de vontade E a fé Para que você Se rebele Contra a doença Contra a pobreza Contra A derrota Contra a opressão A Bíblia diz No Salmo 8 O Senhor diz assim Olha O Senhor Fizesse no entanto Por um pouco menor Do que Deus E de glória e honra O coroaste Em nome de Jesus Querido Deus está te coroando Hoje Deus está colocando Sobre você Algo poderoso Eu quero que você Feche os olhos Eu quero Orar com você A Bíblia diz Em Provérbios 16 O coração do homem Pode fazer planos Mas a resposta certa Ela vem nos lábios Do Senhor Sabe Hoje Firme Uma aliança Com Deus Sabe Hoje Quem sabe Há pessoas Que estavam aqui Hoje Que estavam Afastadas Que estavam Desesperançadas Que estavam Sem esperança Mas Deus te trouxe Aqui hoje Querido Para você Renovar A sua esperança Em Deus Pai Em nome de Jesus Cristo Ó Deus Eu oro Por cada filho Teu aqui Presente Nesta noite Ó Deus Eu profetizo Pai Ó Deus Um tempo De renovação De aliança Deus A tua palavra Diz Que nós Cremos Naquele Que ressuscitou Dentro dos mortos Jesus Foi Resuscitado Dentro dos mortos E vivemos Por ele Meu Deus E o Senhor Apresentador Daquele Que crê em ti Ó Deus Dá um presente Hoje Para esse teu filho Ó Deus Para essa vida Que está renovando A sua Aliança Contigo Em nome de Jesus Pai Em nome de Jesus Nós que cremos Naquele Que ressuscitou Dentro dos mortos A Jesus O nosso Senhor O qual foi entregue Por nossas transgressões E ressuscitou Por causa Da nossa Justificação Pai O Senhor Aleluia Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Aleluia Deus que não é homem Deus que não é homem Pra mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra Se cumprir Se cumprir Aleluia Levante suas mãos Para o alto Querido Acredite Deus tem uma promessa Para tua vida Deus olhou para Abraão Quando ele ainda Não era circuncidado Sabe Deus olhou para você Quem sabe Quando você Nem tinha aceitado Jesus Nem estava Nem conhecia Nunca tinha entrado Numa igreja Deus está olhando Para você querido Porque ele tem um bom futuro Para tua casa Para tua família Eu quero que você Levanta suas mãos Faça essa oração comigo Diga assim comigo Senhor Nesta noite Eu ouvi A sua palavra E eu sei Que Abraão Creu Contra a esperança Senhor Apesar De qualquer circunstância De qualquer instância Que esteja me cercando Eu sei Que o Senhor Tem propósito Na minha vida Nesta luta Nesta diversidade Vai fazer sentido Jesus Hoje Eu me entrego A ti Eu renovo A minha aliança Com o Senhor Tu és meu Meu Senhor E meu Salvador E eu sou teu Jesus Que nada Venha me afastar Dos seus caminhos Eu quero andar Contigo Todos os dias Da minha vida Em nome de Jesus Aleluia Pai Em nome de Jesus Eu oro Por cada filho teu E eu profetizo A Deus Que eles vão viver A melhor semana Da história Da vida deles Haverá bom futuro Meu Pai Uma segunda-feira De vitória Oh meu Deus Ainda nesse mês De julho Oh meu Deus Ainda Senhor Nesses últimos dias Meu Deus Até a terça-feira Teus filhos Vão viver milagres Sobrenatural E vão entrar A Deus No mês de agosto Em vitória Meu Pai Eu abençoo Cada filho teu aqui Pra viver uma semana Abençoada Em nome de Jesus E para a glória Do Senhor E só você que crê Diga amém Coloca a mão na posição De receber Fecha os olhos Queridos Se você não é batizado ainda Se você nunca desceu As águas de batismo No próximo domingo Nós teremos batismo Aqui na nossa igreja Se você nunca tinha feito Uma oração como essa Depois do culto Procure os nossos passores A nossa recepção E participe Dessa festa das águas Domingo que vem Que será uma grande festa Aqui Em nome de Jesus Amém A Bíblia diz Quem crê E for batizado Será salvo Então se você crê Em Jesus Não deixe de ser batizado Ah, eu fui batizado Quando criança Meu irmão Na Bíblia não tem Batismo de criança Batismo É símbolo de arrependimento Então eu quero que vocês Sejam aqui comigo No próximo domingo Em nome de Jesus Com seus olhos fechados Que a graça e a paz De nosso Senhor E salvador Jesus Cristo O amor de Deus Nosso Pai E a comunhão E a constelação E sondável Do Espírito Santo De Deus Que excede Todo entendimento Seja convosco É a unha E a unha E a unha E a unha E a unha